olá amigos do brasil direto da holanda para o canal truque de mestre e nesse vídeo vou mostrar uma outra obra que está iniciando com relação à fundação gostaria com muita alegria de fazer mais um vídeo para os inscritos do canal truque de mestre sua família linda maravilhosa e aqueles que ainda não são inscritos mas que são simpatizantes espero que se tornam inscritos o mais breve possível gostaria de mostrar um vídeo curto uma opção de construção como você já me conhece eu sou Juscelino vivo na holanda então aqui eu vou mostrar e contemplar mais um vídeo direto para o canal de uma das formas que os construtores holandeses usam uma das técnicas então isso aqui para você ter uma ideia no dia primeiro eu comecei um projeto aqui ao lado dessa construção e primeiro eles estavam fazendo a terraplanagem terminar a terraplanagem e fizeram o gabarito olha só como eles fazem o gabarito eles não fazem como no brasil aquela tabela assim ó 100% eles colocam um ponto aqui ó e outro ponto ali ó vocês observam que houve corte de aterro lá e tem um tem um tem os níveis diferentes tá então ali deram um corte de aterro ó então quero chamar atenção isso aqui é uma das formas uma das técnicas de construção aqui eles não trabalham com as estacas né então vamos dizer assim isso aí são chamadas vigas verticais horizontais é construída direto no solo eu estou falando aqui ó num solo arenoso porém foi um solo trabalhado e muitíssimo bem compactado né então isso aqui traduzindo em outras palavras no brasil seria o radier né entendeu então olha só vou dar uma voltinha aqui ó pra vocês acompanhar ó olha só olha que interessante o gabarito deles a eles colocam pontinho aqui outro ali outro ali então eles não fazem mas em especial canal truque de mestre é muito melhor a técnica que eles contraem o gabarito é que aqui os holandeses tem uma mania de fazer as coisas meia rápida porém precisa né então olha só hoje já é dia 1º de fevereiro de 2018 então hoje por exemplo eles já concretaram ó tudo classificado como vocês vêem ó tá vendo tudo tudo classificado já desde o início mantendo aquela preocupação da impermeabilização de impedir a água qualquer orifício que tiver a água ganha e penetra e então eles já vão trabalhando a umidade nesse momento então olha só ó como vocês estão vendo ó agora uma outra atenção isso aqui depois da cura depois de pronto aí eles vão levantar a parede aqui direto tá porque aqui eles não têm as colunas né e que que eles usam eles usam esses blocos esses blocos são estruturais que eles vão substituir as colunas certo porque são estruturais então o peso vão ser distribuído de forma homogênea e na estrutura né então olha só ó olha só como são os blocos ó os blocos estruturais e ali ó eles têm o cimento cola um cimento especial tipo uma forma de bisnágua que eles aplicam certo e esses furos que vocês vêem é para passar dutos até isso eles já pensam certo isso aqui ó entrega tudo nos paletes né então olha só olha só que concreto bonita então eu creio que isso aqui é uma forma uma das maneiras assim rápida de se construir uma casa e vamos dizer assim um pouco mais econômica ó aquele ali ó aquele ali é o cimento ó ó o cimento a areia desentrega já na sacola deve ter ali umas duas toneladas ali ó ó ó o gabarito ó coloca um pontinho aqui outro ali ó ó olha aqui ó como que eles fazem a fixação ó ó ó ó o madeiramento ó ó tá vendo ó tudo com plástico ó aqui ó já com a preocupação da infiltração ó ó ó ó ó já com a preocupação da infiltração ó ó aqui ó quando eles vão remover essa madeira já ó ó e tá protegido ó ó com plástico, depois eles vão inserir aqueles aqueles vedantes não é especiais ó ali alíjá está calo na espera ali já tem a areia E aqui já está tudo no nível Então essa é uma das maneiras Que o holandês gosta Esse estilo de construir rápido E mais barato Minimizar os custos Esse bloco aqui é um pouquinho menor que o outro Olha só Olha que concreto bonito Que cura bonita O trabalho da caquintaria Tudo com 90 graus Tudo em nível Prumas, madeira Você vê que perfeição Isso aqui tudo Tudo travando A caixaria Olha o corte de aterro Olha só Aqui a areia Para mostrar Vou até Pegar um pouquinho aqui na mão Olha a areia Está vendo Então em nome do canal Truque de Mestre Quero agradecer Por mais uma oportunidade De estar fazendo esse vídeo Um grande abraço a todos Deus abençoe Um grande abraço a todos E aí Um grande abraço a todos